Muito bom dia. Eu venho então aqui apresentar os últimos desenvolvimentos úteis para os gestores de repositórios que resultam da infraestrutura Open Air. O Open Air é a infraestrutura para a investigação aberta no espaço europeu. E basicamente o que eu venho aqui apresentar, isto é a agenda da apresentação, mas é basicamente o guião deste serviço que nós estamos a desenvolver, é que desta infraestrutura Open Air, que agrega já quase mil data providers, mil repositórios, jornais, agregadores, etc., são feitos processos de enriquecimento dos metadados e, portanto, havia aqui uma grande oportunidade de devolver e de criar serviços de valor acrescentado a quem era o content provider desta infraestrutura. Colocámos-nos um desafio de desenvolver esse serviço que ia encontrar informação útil para devolver aos gestores de repositórios, que eram repositórios provedores de dados do Open Air, e, portanto, o resultado é este dashboard que eu vou aqui demonstrar rapidamente. A oportunidade, então, residia nesta infraestrutura do espaço de informação Open Air, que agrega, portanto, publicações, agrega dados, agrega software, tem bases de dados dos financiadores com as listas dos projetos, tem informação de agregadores de revistas científicas e académicas, portanto, há neste processo de agregação, portanto, processos de enriquecimento dos dados, limpeza de metadados, de duplicação, podemos receber a mesma publicação de mais do que um repositório, validação de metadados e há processos de teste em data mining que enriquecem os registros que são agregados. Portanto, há aqui, na prática, um CRIs, um sistema complexo a nível europeu. Desta infraestrutura resultou a ideia de que, se nós agregamos todo este conteúdo, podemos devolver coisas interessantes aos gestores de repositórios. Há, resultado destes enriquecimentos, um potencial para oferecer metadados enriquecidos, novos registros, que vêm de jornais, mas que não estão nos repositórios, que nós podemos alertar o gestor de repositório que este artigo é de um autor da sua instituição, ou ligações que nós temos nos metadados que não estão presentes nos repositórios e que nós podemos enriquecer. Colocámos este desafio, desenvolver um sistema no back-office do Open Air para encontrar estes eventos, é o broker, o broker especificamente para publicações, há novos desenvolvimentos para dados. O enriquecimento era uma coisa simples, encontramos mais metadados do que só naquele repositório e devolvemos. A adição já era mais complexa, que tínhamos que identificar a afiliação dos autores, onde é que o autor mais deposita, etc. Desenvolvemos, então, este serviço de Literature Broker Service, que basicamente, a partir do espaço de informação, encontra eventos, eu escrevi ali achados, que são úteis, são enriquecimentos úteis para os gestores repositórios, e, portanto, desenvolve-se um processo de subscrição e de notificação. O resultado deste processo de subscrição e de notificação, que ainda era invisível neste broker, porque não é um serviço que se vê, precisava de ser visível para os gestores de repositório. Então, construímos o tal dashboard, que agrega todos os serviços, que é uma interface que agrega todos os serviços do Open Air úteis para os gestores de repositórios, e onde tem os resultados deste broker, que eu agora vou demonstrar rapidamente. O dashboard, então, pode-se fazer o registro e a atualização de novos repositórios, ou a atualização, por exemplo, de interfaces de alguma informação de repositório, validar os metadados, receber as tais notificações dos enriquecimentos, e tem também uma área para estatísticas de uso para métricas, que nós estamos a desenvolver, mas que eu não vou apresentar. Portanto, úteis para os repositórios, que promovem a compatibilidade, desenvolvem o conteúdo e também têm métricas. Agora, a demonstração das funcionalidades deste dashboard, e pedia só para fazer o play aqui do vídeo, e rapidamente vai ser até ao fim da minha pecha-cucha esta apresentação. Portanto, o dashboard está já aqui disponível em uma versão beta, que os gestores de repositórios que são compatíveis com o Open Air, basicamente são portugueses, mas também alguns brasileiros. Depois eu posso dar uma indicação no final sobre a questão do OASIS, que os dados todos estão integrados no Open Air. Cada gestor de repositório pode, portanto, ver o seu repositório neste ambiente de trabalho. Na área dos conteúdos, depois há enriquecimentos, e eles são apresentados como Missing ou Enrichment. Portanto, coisas que nós não temos, ou informação que vai enriquecer coisas que nós temos. Aqui estou a demonstrar um exemplo de uma versão Open Access, que no nosso repositório do Minho temos uma versão restrita. Num outro repositório que está no Open Air existe uma versão Open Access. Portanto, vamos dizer ao gestor de repositório, existe uma versão Open Access no Open Air, se você quiser usar, pode utilizar. Mostrando um outro exemplo muito interessante, que é relativamente à informação dos projetos financiados, que é um dos móveis de trabalho do Open Air, relativamente ao financiamento da Comissão Europeia, no espaço europeu. Encontramos nos metadados, por exemplo, test mining, relações que aquela publicação é resultado de um projeto X, no nosso repositório nós não temos essa informação, nos metadados, e então o Open Air devolve. Nós temos a sua publicação, descobrimos que há uma relação com o projeto, são estes os projetos que são identificados nesta publicação. É possível nós refinarmos esta informação, é ali a demonstração que eu estou a fazer. Refinar por nível de confiabilidade dos dados. Por exemplo, aqui eu refinei só para determinada data, só a partir de janeiro de 2016, é que eu quero receber notificações, não me interessa para trás. E, portanto, depois configuro esta subscrição. Configuro a subscrição e como é que eu a quero receber. Vou receber esta informação por mail. Posso sempre vir aqui ao dashboard e ver todos os exemplos. Ou posso receber atualizações. E aqui estão as minhas notificações, enquanto gestor de repositório. Não são as minhas de Pedro Príncipe, são do Ricardo de Saraiva, que vai ter acesso a isto, como gestor de repositório da Universidade do Minho. Pronto. Basicamente, é esta demonstração aqui. A versão beta já está disponível. Basicamente, só precisam de entrar em contato comigo, ou por o mail geral do Open Air. Nós depois estabelecemos esse contato com o gestor de repositório. Para já precisamos de mediar este acesso, só para garantir que os logins de acesso são previdenciados corretamente. E depois entrará em produção quando for apresentada a nova versão do portal Open Air, que será no final de novembro. este serviço já será em produção. Agora, até lá, pode ser testado. E interessa-nos, por isso é que eu estou a apresentar aqui, interessa-nos ter quem utilize o serviço para nós fazermos algumas melhorias que, eventualmente, ainda precisarão de ser feitas. Obrigado. 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 O que é isso?